Agora nós vamos virar a página no Canelada para falar do Flamengo. Flamengo e Vasco da Gama, o clássico que nós tivemos hoje, na tarde deste domingo, no Engenhão, vitória do Flamengo com gol do Arrascaeta aos 45 minutos da segunda etapa. Teve falha do Andréas Pereira, lembrando aí a decisão da Copa Libertadores, perdeu uma bola besta no campo de ataque, que acabou originando o gol de empate do Vasco. Torcida pegou no pé, vaiou. O Paulo Souza também acho que perdeu a paciência, porque substituiu o Andréas Pereira logo na sequência do erro. A coisa está feia, está ficando sem clima para o Andréas no Flamengo, né, meu caro Vampeta? Verdade, Pedro. Ele perde o lance aí, lá na frente também. Lá na frente. Mas aí, Bruno, o cara já está pegando no pé por causa da Libertadores, né? E ele não está comprado ainda não. Já foi vaiado antes do jogo, já. E não foi comprado ainda não, não foi, não foi, não foi, né? E quando a torcida começa a pegar no pé, 60 bilhões o Flamengo está, tem que pagar nele, né? Mas não fechou, acho difícil essa operação sair, viu? Erro no clássico, erro numa final de Libertadores, eu acho que... Principalmente que o João Gomes vem jogando bem também, né? Vem jogando super bem. Então o Andréas Pereira numa situação complicada, foi expulso diante do Madureira, perdeu a cabeça. Afeta demais, né, o psicológico do jogador, né, Vamp? É, o problema também é o valor, né, da compra. Mesmo se ele não tivesse errado contra a final, o erro está, na carreira está sujeito. Agora, assim, é que marca muito, né? E o valor também, 60 milhões, né? Normalmente é gente que vende para os caras, para os 60, né? Apesar de o Flamengo ter caixa, tem tudo, mas... Eu acho difícil o Flamengo comprar ele, viu? Ô, Bruno Prato, será que acabou então para o Andréas Pereira? Não tem mais voltas? Será que ele tem condições de ainda dar a volta por cima no Flamengo, Bruno? Eu acho até que tem, mas o problema é que o contrato está acabando e tem um valor muito alto. Uma coisa é o jogador que tem contrato e ele não está num bom momento, ele teve algum problema, alguma falha, a torcida está pegando no pé. Mas ele está ali, ele é jogador do clube, ele tem, sei lá, três anos de contrato. Aí você faz o máximo possível para melhorar o ambiente para o jogador. O Luan, no Palmeiras mesmo, o Luan hoje é um cara que a torcida não pega tanto no pé como já pegou. Porque é um jogador que teve as suas falhas, mas seguiu no clube e tinha contrato. O Andréas, o contrato acaba agora. E aí você tem que decidir, eu vou pagar essa grana toda ou não para um jogador que a torcida está pegando no pé. Esse é o problema. Ou tenta uma outra negociação, um empréstimo de novo, enfim. Mas não sei se com esse clima acho difícil que o Flamengo faça um investimento tão alto no atleta. É muito bom jogador, acho que é um atleta que poderia ficar muito tempo no Flamengo. Mas como a decisão tem que ser logo, daqui a pouco, é difícil. Bruno, ele vem no lance aí do jogo que ele perde a bola no ataque do Vasco. Você vê como é que é, né? Quando o cara, o torcedor quer pegar no pé. O Davi Luiz poderia ter ajudado ele faz tempo. Correu para trás, poderia ir em direção. Ele teve liberdade o jogador do Vasco. Um monte de jogadores poderia ter ido em direção. Você vê como uma coisa acontece, né? Eu achei mais falha também do Davi Luiz, que não cobriu ele. E será que não houve falha? Já já a gente vai mostrar aqui a reação da torcida do Flamengo. Todo carinho ao Andréas Pereira, quando ele foi substituído logo na sequência desse erro. Mas será que não houve uma falha do goleiro Hugo nesse gol? Achei que ele estava mal posicionado, hein? Que ele estava quase fora da área dele ali. Não sei, não sei. Vi uma certa falha do goleiro Hugo em relação a posicionamento. Já já a gente vai ter imagem para os nossos comentaristas, a nossa bancada do Canelada comentar com mais propriedade e ver melhor o lance. Mas aqui a gente tem, portanto, o Andréas Pereira saindo de campo, sendo substituído pelo Paulo Souza. Se liga só no carinho da torcida do Flamengo com o Andréas Pereira. Com o áudio e tudo aqui no Canelada. Vamos lá. Difícil, hein? José Manuel de Barros, Espínpulo, Vampeta, Bruno Prado. Olha o lance. Eu estou olhando aqui para quem está vendo o lance, né? O erro dele aqui de novo. Uma jogada ofensiva. O Davi Luiz poderia ir... O Davi Luiz só estendeu o braço. Não, só correu para trás. E o chute também não foi falha do Hugo, não. Ele estava um pouco adiantado, né? O macho passa do cara. A questão do Andréas Pereira não é hoje. É final da Libertadores, que o torcedor ainda não esqueceu. E vai esquecer dependendo de títulos conquistados, gols marcados, de rendimento. O Arão, eu me lembro. O Arão era, nossa, excomungado pela torcida do Flamengo todo jogo, né? A partir da chegada do Jorge Jesus, ele virou um ídolo praticamente da torcida. Mudou completamente o relacionamento do Arão com a torcida do Flamengo. Aliás, a assistência dele muito boa hoje no gol do Felipe Luiz. Que depois de muito tempo voltou a fazer um gol com a camisa do Flamengo. O jogo não foi bom. Eu vi boa parte desse clássico aí. Com muitos erros de passe, de parte a parte. Um domínio completo do Flamengo. Até estranho a dificuldade que o Flamengo teve para vencer o jogo. Acabou vencendo no final graças ao Arrascaeta. Que fez lá nos 40, como disse o Pedro, agora praticamente 44, 45 minutos do segundo tempo. E aí a gente vê que com essa linha de três zagueiros, de novo, o Paulo Souza usou o Flamengo. E tem, na maior parte dos jogos, são nove jogos, né? Seis vitórias, dois empates, uma derrota para o Fluminense. No comando do Paulo Souza, ele tem usado esses três zagueiros. Ele deu um jeito de usar, de colocar o Everton Ribeiro na esquerda para não tirá-lo do time. Colocando o Felipe Luiz ali na linha de três zagueiros. Até porque a torcida também não aguenta. O Léo Pereira não aguenta também o Gustavo Henrique. O Rodrigo Caio está voltando de cirurgia, mas também tem esse problema de se machucar muito, de passar por problemas de contusão. E aí com três zagueiros, se você não colocar só um jogador de meio campo, por exemplo, deixar o Arão sozinho, vai colocar um segundo, ou é o Gomes, ou é o Andréas Pereira, sobram um pouco as posições. Arrascaeta você vai tirar do time e não vai. Gabigol você não tira do time. E o Bruno Henrique também não. O Flamengo ideal não existe, se você não colocar no campo, Arrascaeta, Gabigol, apesar que ele erra uma barbaridade, mas é um jogador que tem uma média de acerto de gol muito alta, com a camisa do Flamengo, e Bruno Henrique. Aí você vai arrumar um lugar para o Pedro tirando quem? Tirando um dos volentos? Tirando o Everton Ribeiro do time para voltar o Felipe Luiz para a lateral esquerda e deixar dois zagueiros? Fixar o Felipe Luiz entre dois zagueiros, ele mais um zagueiro, e aí, sei lá, mantém o Everton Ribeiro na esquerda, que também não dá, porque ele teria que ser lateral, né? Um ala vai bem, senão você sacrifica demais. Uma outra alternativa que eu acho muito difícil também, seria, mantendo esse sistema, o Bruno Henrique ser mais ou menos o ala esquerdo, mas o Bruno também não é um cara para você prender na ala esquerda. Ele é um atacante que até gosta de cair para a esquerda, mas ele joga solto, ele não é aquele ponta que joga na linha lateral mesmo, né? Ele é um segundo atacante mesmo, então é difícil, não é fácil de encaixar, não. Ele já está exigindo um sacrifício do Everton Ribeiro, que o grande Everton Ribeiro é jogando pela direita, partindo pelo meio. No Cruzeiro foi assim, no Flamengo assim, nas grandes campanhas que ele fez, e não jogando ali na ala esquerda como tem jogado o Flamengo. Então, de certa forma, está sendo sacrificado para que o treinador, sei lá, possa implantar essa ideia de três zagueiros na equipe do Flamengo. Mas, gente, eu acho assim, igual a situação do Pablo no São Paulo, que ficou marcado pela torcida, eu acho que não dá mais para o Andréas Pereira. Eu acho que ele não consegue dar a volta por cima. É uma falha, aquela da Libertadores, que ainda está mexendo com a cabeça dele, com o psicológico e tal. Qualquer boa fase do Andréas Pereira vai ser, assim, algo completamente momentâneo, porque quando ele voltar a errar, sei lá, um passe, o que seja, a torcida vai voltar a cornetar o Andréas Pereira, para mim acabou essa relação Andréas Pereira e Flamengo. E do jeito que está falhando, acho muito difícil concretizar essa venda e o Flamengo dar um passo à frente nessa negociação com o Manchester United. Eu acho muito difícil. Mas se o Flamengo for abrir mão de todo o cara que a torcida não gosta, vai ter que liberar Gustavo Henrique, Léo Pereira, Rodinei, quem mais? Andréas Pereira e etc. Vai jogar com um sete só. O problema, Zé, você mesmo acabou de falar, o problema é que esses atletas erraram e não foi uma coisa marcante. Exato. Ele erra na final da Libertadores, onde todo flamenguista acreditava que ia ser campeão, só ia ver lá a quantidade de torcedores que levou para o Uruguai, e ia para um Mundial de clubes. Então você pega o Léo Pereira, ah, falhei no jogo contra o Botafogo, fiz um gol contra, a bola bateu aqui, passa. Falei no jogo, daqui a dez dias, dez jogos, eu jogo de novo, falhou o Gustavo Henrique. Mas um lance de final, aonde se inclui a expectativa toda do título, marca. E tem a questão do contrato, né? Porque ele tem que decidir agora, isso que é o problema. Isso joga muito contra ele, realmente. Porque se ele está ali, os outros citados aí tiveram problema, mas não tem muito o que fazer. O cara é jogador nosso, ele tem contrato aqui, nós vamos ajudar ele. Agora não, agora o Flamengo tem um contrato acabando e tem que decidir. Eu vou investir a grana agora ou não? E aí o momento acaba pesando bastante. A torcida prefere, pega esse dinheiro, gasta num goleiro, porque também não aguenta mais o Diego Alves. Ou seja, o grande time de 2019, para um time que está ganhando tudo, tem muito cara que não aguenta também, pelo amor de Deus. Às vezes é melhor voltar um pouquinho no tempo, assim. Lembra 2013, 2012, 2011, aí você fala, peraí, né? Eu acho que aqui eu estou sendo bem feliz, né? Então é melhor eu ser feliz, como fala, eu era feliz e não sabia. É melhor ser feliz sabendo que está sendo feliz e curtir, né? Os caras, eles querem que 2019 seja todo ano, se repita. E não vai se repetir. Até os apaixonados pelo Andréas Pereira estão detonando, Andréas Pereira. Pilhado, Viga... Não, Pilhado deve estar naquele jeito. Nossa, se fosse possível, o Andréas Pereira tinha que ser titular do Brasil na Copa. É que não dá, né? Não tem como, né? Mas eles falaram... É, agora já estão detonando o cara, que não serve mais para o Mengão.